E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal Estamos aqui com o Luke MST ao meu lado, ele vai me ajudar aqui nessa brincadeira que eu fiz Eu não tô na verdade me comunicando com ele, mas é só um teste pessoal Esse mapa aqui eu peguei no canal do Dave Jones, o Dave colocou, é um canal do Pablo, o cara faz uns mods cabuloso E o cara colocou umas telas de chroma key aqui no GTA, se liga, é um chroma key realmente, ele colocou essas barras aqui pra que você possa pegar uns ângulos diferenciados e tals Então assim, eu queria na verdade testar esse chroma key pra ver se funciona, pra ver pra que serve realmente esse chroma key Se vai dar pra fazer uma graça aqui no GTA e tudo mais Então, vamos por exemplo aqui pegar uma ação, certo? E deixa eu ver, a minha ação aqui vai ser então fotografia E aí eu vou tentar colocar um fundo, ó o Luca já vindo com o carro ali Então ó, fotografia, eu vou fazer o fotografia, vamos ver se eu consigo mexer aí no fundo Pra que eu e o Luca a gente consiga aí então ver se, sei lá, se o fundo tá mexendo aí Eu vou testar, né, vocês tão vendo minha câmera e tal, normal E aí também, em teoria, no chroma key, vocês tem que tá vendo um fundo colorido É só um teste mesmo, o link do mapa vai tá aí na descrição Eu peguei no canal do David Jones, então também vai tá aí no canal do David na descrição Vamos testar uma outra ação aqui, ó, DJ então Eu vou ver se eu consigo me colocar numa balada, peraí Então o DJ é assim, ó Ué, faz o DJ, ô filho da puta Por que ele não fez o DJ? Será que eu tô com a arma na mão? Deixa eu fazer aqui, sem arma Ué, por que não? O Renan tá se recusando, velho Faz o DJ, corno Não quer fazer não, ó Caralho, que bizarro, eu não sabia, será que não dá pra fazer no mata-mata? Sei lá, vamos fazer outra coisa então Sintetizador, vai Ai, beleza, ó, sintetizador dá, vai Beleza, ó, tô colocando aí, não vamos ver Ah, mas tem a sombra do personagem, a sombra dele vai me atrapalhar, cacete Não dá pra ser com a sombra Peraí, deixa eu ver se eu pego um outro ângulo aqui que não tem a sombra A sombra precisa ir pro outro lado O sol tá aqui, ó, não pode ser aqui o sol Ih, mas aqui acho que a cor não bate, ó Tem que ser do lado de dentro mesmo Deixa eu testar então no outro como aqui, ó Deixa eu ver, porque senão a sombra vai ter atrapalhado Eu acredito eu, né, a imagem Vamos ver, ó Não sei, não sei, eu tô testando Eu só vou saber na edição mesmo, não é agora na hora de gravar Mas enfim, estamos aí fazendo o teste O link do mapa vai estar na descrição O pessoal gosta de fazer machine, mas é afim Cara, se o maluco conseguir fazer isso, ficou sensacional, velho Ah, se eu ficar na barrinha aqui, acho que ficou um pouquinho Não, não fica porque eu não consigo pegar o fundo verde, né Ah, maluco Mas dá pra, por exemplo, eu filmar o Luca MST Deixa eu ver se ele fica por aqui, ó Deixa eu pegar o celular então E aí, ah, isso é verdade, né Você pode, tipo, contratar um cara pra ser o câmera, tá ligado Então a pessoa é o câmera O outro é o, ó, é só tirar isso aqui, né E pegar, por exemplo, o Luca ali no fundo No fundo No fundo No fundo do negócio Ah, ele falou pra fazer selfie, boa ideia Então fazer selfie aqui Eu vou chegar aqui no Chroma Key Vou colocar a câmera e vou tentar colocar a gente em um outro fundo diferenciado também Eu não sei se eu vou usar a mesma animação pra tudo Se eu vou usar diferente, sei lá Vamos ver, ó, com a selfie aqui, ó Tá, beleza, ó Aí puxei aqui, ó Então, em teoria, aí no fundo Deixa eu tirar, ahm Queria tirar o... Queria tirar as bordas, mano Tá, beleza, ó Tá aí, ó Tá aí, então O esqueminha, a animação Não sei se vai funcionar Só na edição que eu vou descobrir Espero que tenha funcionado Queria agradecer o Luca aí que me ajudou Muito obrigado você que assistiu até aqui O link, como eu falei, vai estar na descrição Caso vocês queiram fazer mais maluquices aí no Chroma Key E o link do David Jones também Que foi quem descobriu isso aí Que eu fui lá e, ó Que B, rapaz Que B A internet é um Kibe Toma aí esse algoritmo Pessoal, muito obrigado por deixar o vídeo até aqui Espero vocês numa próxima Um abraço do Patife Até lá E valeu